E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, se inscrevendo a mais um vídeo do canal Tática DS e estamos com o décimo episódio do detonado barra let's play maluca de Nioh Lembrando que o Nioh foi gentilmente cedido pela shopb.com.br, loja especializada em games e quem segue o canal Tática DS tem 5% de desconto em todos os produtos do site da loja Entrem lá, coloquem o cupom Tática DS porque além do 5% de desconto fazendo o uso desse cupom você ajuda a fortalecer também a parceria do Tática DS com a shopb.com Então é isso pessoal, peço desculpas desde já porque eu não estou fazendo com facecam porque estou tendo problemas com o servidor, não estou conseguindo fazer a transmissão eu dependo da transmissão para colocar minha facecam pela ps4cam e é bom por um lado porque a gente vai ter acesso à visão que nos falta normalmente quando a Khan está em cima a visão do mapa, olha lá, tem uma bússola, a gente está olhando ali e tem onde está o objetivo está bem para cá, se eu virar para cá o objetivo está nessa direção e isso nos ajuda por demais, tínhamos parado no oratório que fica lá para frente porém eu dei uma voltada porque com a chave com a chave que nós pegamos do chefão eu sei que vai dar para abrir essa sala que está logo à minha frente a chave da sala do chefão dos bandidos que ocupam as cavernas de Nakatsu e eu estou usando uma armadura diferente, estou com menos de 30% do equipe load para ficar ainda mais rápido minha regeneração de estamina e as minhas roladinhas e minha corridinha e tudo mais vou ficar com o personagem mais ágil tanto é que o 26,3% do equipe load ficou até de outra cor ficou azulzinho, quer dizer que eu estou o mais leve possível se eu for colocar uma coisa mais pesada fica verde aí do 30% até o 70% é verde aí do 70% para cima fica amarelo aí fica ruim mesmo de se locomover então bora parar de conversa e partir para o que interessa coloquei o cerol na mão e abri o portão o que tem dentro desse local? esse é o chefão? tomara que seja vou dando uma saída dela colocar na postura alta porque eu sei que com essa boleta na postura alta eu tenho um golpe de longo alcance eu me aproveito disso mas também não preciso ficar o tempo todo nisso posso descer a linha também na bolada de perto que violência como eu adoro a Kusarigama ganhamos uma lança nova um Hisaioroi uma parte da calça mas eu vou manter-me desse jeito que eu estou mesmo para ficar bonito e para ficar levinho e nessa sala do chefão encontramos um outro Kodama vou guiá-lo até o santuário volta lá Pitokio é o Dodinho seu amiguinho Búzio Trombeta o que é isso? o que é Búzio Trombeta? sangue novo uma armadura um sal para colocar no meu arroz e feijão e para cá nada não tem mais nada nessa sala? não tem nenhuma parede que tenha olhos? se não tem eu vou-me embora vou-me embora que chegou a hora aí eu aproveito também que eu estou voltando para o começo para mostrar onde está o atalho lembram dessa passagem do começo? que eu até morri? então se eu descer por aqui existe uma madeirinha e descendo mais tem um item um corpicho ganhei um machadela de bandido maravilhoso como eu vim do santuário lá da frente eu não vou ter que matar todo mundo de novo já matei o pessoal dessa área até os morcegos não estão mais aí e voltei para o oratório até que enfim eu estou com um ponto de habilidade para gastar eu vou gastar agora aprender habilidades e o que me interessa agora é a Kusarigama eu quero esse habilidade de postura média ativada ao recuperar o Ki por completo após um pulso de Ki eu vou usar bastante postura média então eu vou evoluir isso aí mesmo dar uma descansada estou com 6 mil anritas já dá para subir mais o nível subirei o corpo se eu quiser aumentar a força da Kusarigama eu tenho que investir mais em destreza o próximo atributo que irei investir escolheu uma benção diferente de Kodaminha aumenta a quantidade de anritas obtido em 15% cada um dos Kodamas me dá mais 5% seja lá do que for do guerreiro do curandeiro o melhor que eu tenho até agora a benção do oráculo com toda certeza são os chapéuzinhos amarelos do aninho de chapéu amarelo tenho 3 15% a mais de anritas demorou tem o do caçador que eu me ajuda a obter mais matéria-prima mas o da anritas é melhor porque eu estou no começo do jogo eu preciso upar mais agora sim estamos indo para um lugar novo deixando bem detalhado eu vou explorando as áreas sem muita pressa para a gente entender entender o que que há no jogo realmente olha só que safadinho olha o que suga isso muito bom toma a bolada no na bochecha rapaz que duplo sentido hein o range é o diferencial disso chega muito longe essa bolada cada bolada que eu nunca vi na vida calma aí boladinha na cabeça vou mudando várias vezes de postura cada vez que eu mudo de postura eu fico impressionado com a eficiência vamos vindo mais pra frente chegamos a área dos cogumelos luminosos florescente pedrinha flecha outra coisa que eu coloquei que eu estava esquecendo foi o fecho de mecha tinha pego o fecho de mecha e não tinha colocado tem 159 o dano do ataque dele enquanto uma flechada dá 79 eu tenho um arco longo melhor também 98 esse arco longo a diferença de dano é incrível tem um arco melhor ainda arco longo e um vai pra 124 eita nós é muita coisa pra ir mudando pessoal então não fiquem não fiquem bravos aí se eu for pegando o item e não colocar na hora porque é muito item é muita coisa pra ir prestando atenção e todo mundo que joga provavelmente vai cometer esse tipo de erro é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo tem mais um kodama ali não é não? é um kodama? eu vou voltar por aqui parece que é um kodama vem aí cara da espada você não é páreo não, não é kodama parece eu acho que vai ter um kodama no meio de algum desses cogumelos fluorescentes vamos recuperar o HP acho que eu não quero morrer à toa desse sermulenha ó ele ó você aqui ele tem o chapéu preto o que será que o de chapéu preto me ajuda eu já esqueci Ishimonji Bizen será que é boa? Ishimonji Bizen onde ela está? ó ela aqui até que é boa porém não tão boa quanto que a gente está e o headshot nele cai bem olha o que sugou sugou muito ainda acordou o amiguinho ó se eu descesse lá na seca iam ver esses dois contra a minha pessoa num lugar totalmente apertado eles estão dando um jeito de vir pra cá pode vir bichão chupa que é de uva au ó peraí que o negócio o negócio complicou agora eu tenho uma habilidade interessante com a Kusarigama que é quando eu estiver defendendo apertar o quadrado junto ó dá um ligue é um chute muito louco vou até olhar o nome desse chute é o chute redemoinho qualquer postura que eu tiver vai funcionar o chute redemoinho ó ajoelhadinha bem na altura da região do agrião pedras espirituais quebrando as pedras e vou seguir no meu caminho semi-tortuoso pra esquerda o que existe pra cá eu tô voltando e pra cá eu tô indo pra frente vamos usar um pouquinho de postura baixa pra ver o que que faz é um combo infinitamente mais rápido do que tudo pra cá tem como eu chegar eu até sei como é por uma uma parede secreta e apareceu o capeta quando o capeta aparece eu chamo a galinha corre daí garoto pegando só de longe acertei o chifre só na pegada de segurança mais uma Kuzarigama será que essa sim é melhor do que a que a gente tá nenhuma é melhor opa essa que dropou dele não Kuzarigama genin ou não é que eu tô equipado é que eu tô equipado viajei aquele dropou foi essa eu acho Kuzarigama de genin sei lá eu tô todo confuso mas vale a pena coloquei agora sim eu venho por esse caminho vou te buscar mais um Kodama escondidinho já deve ser o quarto que nós descobrimos tem oito ao todo por aqui eu tô voltando mais um corpinho desfalecido no chão pedra espiritual e nós temos mais um segredo nessa área que é outra parede ilusória olha isso acordou tem que dar dois golpes nela aqui ó vai ficar atacando pedra quase que eu morri bom vou matar igual matei a outra vai pra longe esperar ela atacar dar o contra-ataque ui fui pene quase me pegou em suas garras e de novo tomei no rabicó peguei sua mãe rapaz derrotada a parede ilusória ela não é tão fácil quanto parece com a espada foi mais fácil um elixirzinho já que eu usei vários tachi dupla tradicional de Mino cabelo de samurai jovem eu vou explorar esses cabelos de samurai eu estou vacilando em deixá-los guardados porque eles são habilidades vamos achar os cabelos de samurai cadê você cabelinho itens de atalho eu não estou achando cabelo do samurai achei tenho dois vou usar os dois fiquem com oito pontos de habilidade tudo isso será gasto somente na kuzarigama vamos melhorar as habilidades dela apenas postura alta permite que você use pulsos de ki mesmo enquanto se esquiva show postura alta apenas arremessa a foice da kuzarigama contra o inimigo e o puxa para perto se o inimigo for grande te lança para perto dele será que isso é bom eu não sei se isso é bom ou ruim mas eu vou colocar deve ser bom já que é uma habilidade talvez trazer o inimigo para perto não seja o nosso interesse ao atacar de tão longe mas tudo bem habilidade de postura baixa ativada ao recuperar o ki por completo após um pulso de ki pode ser o que mais tem para mim tenho mais ponto de nada consumi tudo o gatinho já está dando toda a fita de longe é a primeira vez que eu vou usar arma diferente fecho de mecha arrancou a cabeça dele não morreu isso porque eu estou acertando na cabeça imagine se eu estivesse lá embaixo contra ele esse cara é muito difícil nossa borra de uma vez por todas qual seria o problema esse maluquinho ele que viria pelas costas se eu fosse tentar enfrentar sozinho o grandalhão aí era um problema gigantesco para nós passando passando para no final encontrar mais um Kodama o quinto da fase de oito vai lá para o santuário lá embaixo já observamos coisas coisas cabulosas vou subindo subindo em busca do oratório eu já estou enxergando o oratório daqui ao cara brabo eu tenho que dar um jeito de chegar naquele oratório o caminho é caindo por aqui certo porém no meio do caminho tem um demonião aí que está o desafio vamos ver se dá para matar esse demonião de boa ou não eu acho que eu vou até trocar para a espada se não tem mais chance de morrer passar o cerol e o zagadinha porque não matamos yokai chifre de demônio e cheguei onde eu queria próximo santuário estamos vivos pessoal quantas anjitas que eu estou 11 mil dá para upar dois níveis não seja por isso colocarei mais destreza a destreza também ajuda a aumentar o ataque do do arco e do fecho de mexe então vale a pena de qualquer forma bom então beleza pessoal como já deu quase 23 minutos de vídeo eu vou terminando esse episódio por aqui foi mal a falta da facecam no próximo eu espero que volte se tudo colaborar se a internet colaborar e é isso pessoal se gostou do vídeo não esqueça de apoiar de um joinha de um favorito deixe um comentário bonito e se inscreva no canal se ainda não está inscrito forte abraço a todos até a próxima falou tchau